Você tá ficando maluco? Você tá chamando a menina pra cá? Pra que você quer que eu saia e você chamando a menina pra cá? Porque é uma amiga minha que eu não vejo há muito tempo. E daí? Não, 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 não. Você pega essa ideia e você fala pra Bela. Eu vou falar pra Bela, eu não tô brincando. Não, você vai pra uma parte, você não vai... Eu venho aqui pra casa já por 7 horas, você já vai? Vou, então. Por que será que eu sou tão idiota assim, né? Meu Deus do céu! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Antes de tudo, tá vendo? Isso aqui, isso aqui é minha nova casa. Isso aqui é a nova mansão Debbie, bro! Ainda não mostrei direito pra vocês porque ela tá em reforma. Mas olha isso daqui, que maravilha! Outra coisa também, que essa casa é minha. Eu comprei ela, então ela é minha. Oi, Mariene Sans. Toma minha blusa pra você. Gente, é o seguinte... Oi, Branquinho. Você me ama? Não. Eu comecei esse vídeo gritando pra lá e pra cá, mostrando um pouco da casa pra Maria achar que eu ia falar sobre a casa nesse vídeo. Vamos fazer uma trollagem. Já faz um bom tempo que eu não trago trollagem aqui nesse canal pra vocês. Então irei fazer uma trollagem hoje com a Maria. E pra ela não desconfiar da câmera pra lá e pra cá, eu tô fingindo que tô mostrando a casa nossa. Amor, lembra a trollagem que a gente ia fazer com a Maria esses dias? Então é o seguinte, vou fazer hoje fingindo que vou te trair, tá bom? Então se ela te mandar mensagem, qualquer coisa do tipo, não responde ela, fechou? Pronto, a Bela já tá sabendo de tudo da trollagem. Ali está nosso álcool. Tá, então pra quem não entendeu nada, eu vou trollar a Maria fingindo que tô traindo a Bela pra gente ver qual vai ser a reação dela. A Bela já respondeu isso aqui pra mim. Tá bom, amor, mas você acha mais legal responder? Eu entro na mente dela, como assim? Eu não sei direito como vai funcionar, mas eu vou passar falando no telefone com alguém, vou inventar alguma coisa. Eu vou gravar aquela trollagem agora com a Maria. Eu preciso que você chame ela aqui, mostre algum vídeo só pra ela sair da sala e eu colocar a câmera escondida lá, tá bom? Então ó, pode chamar ela, pode chamar agora, pode chamar. Maria! Maria, a Carlos tá te chamando. Deixa eu mostrar a casa pra fazer. Tá, já posicionei a câmera aqui. O bom de casa em reforma é que tá tudo uma bagunça. Já falei com a Bela, eu não sei se a Maria vai mandar mensagem pra Bela, não sei qual vai ser a reação dela, mas eu preferi avisar só por precaução mesmo, certo? Tadinho? O que que eu quero te mostrar? Vídeo de futebol. O que? Ai, ai. Já foi pra academia hoje? Foi só correr. Para de ser assim, doida. É louco, isso aqui é uma gata. Você lembra de uma Sofia que foi ali em casa, não é isso? Não, não é melhor. Espanha? Não. Não. Acho melhor você vir hoje, mas tem que vir até umas quatro. Porque a Bela chega dessa vez até umas quatro e meia, né? Então vim não, pra ir embora umas quatro no máximo. Se ela tiver que ela, ela quer te matar. Então se você sair daí agora, você vai chegar aqui uns meio de meio. A gente fica junto aqui de rua até umas três. Mais chacadinho, agora de ponteiro, sabe mesmo? Você tá ficando maluco? Você tá chamando uma menina pra vir pra cá? O que a gente tem? Minha amiga. Bem antes da Bela chegar, senão ela tinha nada. Ah, porque a Bela tem ciúmes, né? Que bom, Marcos. É isso aí. A Bela tem ciúmes. Vem uma amiga minha aqui, ela fica com ciúmes. Você tá brigado com a Bela? Brigado? Não. Que feio. Não, mas não é pra... Você tá achando que eu vou pegar a menina, você tá achando besteira aí? Não é pra isso não. Eu tô achando nada. Eu achei feio. Não, mas não tem assim. Não. Porque eu não vou ficar com a menina. Você lembra dela, eu acho. Não sei, acho que... Eu não gostava de ela nenhuma mesmo. Acho que você não vai lembrar. Você não tava lá na Bela na época. Você vai sair hoje? Eu tô louco. Você vai sair hoje ou não? Vou. Que horas? Mais da noite, umas sete. Da noite? É. Mas sete não adianta, porque aí a Bela vai estar aqui. Sete da noite não adianta, porque aí a Bela vai estar aqui. Você não quer ir pra lá agora? Eu te levo. É maluco, né? Por quê? Pra que você quer que eu saia pra você chamar uma menina pra cá? Porque é uma amiga minha que eu não vejo há muito tempo. E daí? Não, não, não. Espalha essa ideia e fala pra Bela. Não, não fala pra ela. Pera aí. Mano, no dia que você foi ali em casa, você chegou a conhecer minha irmã? Ou ela não tava lá? Não lembro direito. Você acha que é de boa? Você vem pra cá e fala o quê? Hoje? Ela vem ali com ela aqui ou não? No caso da Bela? Eu sei, mas tu fala... Ela que escolhe o seu papel ou não? Não, porque pode ser que ela fique com vergonha de você estar aqui. Oxe, de vergonha, vamos pra casa dela. Deixa eu ver quem é. Não, nem vou te mostrar também. Você vai ver quem é, ver o Insta da menina e vai mandar pra Bela, menina. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Já mandei logo o Raul de cara, assim, ó. Que saudade de você, né? Pra casa, não sei o quê. Tá vendo a Bela com a Bela? Com certeza. Você vai... Ah, você avisou a Bela? O quê? Avisei, óbvio. Senão a Bela ia chegar que ia matar. Você ia tomar? Não, mas eu tô com medo, assim. Eu acho que ela não vai avisar a Bela por telefone. Porque ela não sabe quem é. Vai preocupar dela. Eu tô achando que ela ia avisar a Bela pessoalmente. Pessoalmente. Acho que já avisou. Eu preciso fazer mais um take. Tô achando que eu vou precisar da sua ajuda agora. Você pegar e falar assim... Maria, por que você não quer que o João venha com a menina pra cá? Ela ia logo vir com uma amiga. Nós ia fechar um quadrepar e tal. Não fala pra Bela, não. Fechou? Onde eu vou lá? O pai já ficou meio bravo, tá ligado? Tipo, Maria, eu ia ficar com uma amiga com a menina. Então, nada a ver se ia falar pra Bela. Ele nem vai trair. É só um beijo. Sei lá. Mano, se eu não tivesse a visão da Bela, dessa trolagem, eu ia estar morto. Carlinhos, Carlinhos. Vem cá. Não vai lá. Chame ela aqui. Mas espera, espera. Vou botar a câmera. Senta lá, senta lá. Demorou? Não. Por que você pega a amiga dela? Não sei. Esse dela? O que você acha? Não, lógico. Acho que ela tem que vir até umas três, não passa. É, tem que já fizer isso. Então já é. Pode tomar ali antes de mim. Já tá bom. O que você tá lá na hora? Não. Maria. Oi. Vem aqui. Vem lá aí. Vou subir. Sentei lá. Não. Eu tô com ela de futebol de bola. Não, hein? Eu tô com ela de futebol. Não sei. Tá chapa. O que é? Mano, você vem. Espera que fica com a minha pedaína que o João ia trazer. Por que você não deixou de me ver nada dele? Ele tinha fechado com a terpada. Vocês não estão invadendo a cara não? Não vai ganhar não. Você não, Antônio. Mas João não é. Não eu não. Não tem isso aí. Não tem. As vão vir antes, as vão vir antes das 3. Eu vou ficar com a menina dela e o João vai ficar com a menina. Ô, João Márcio, pelo amor de Deus. Olha as mariocas. Que fome? Que fome? Que fome? Eu vou falar pra Bela, eu não tô vendo ela. Não, você vai compartilhar. Eu vou ficar pra casa já por 7 horas, tá ligado? Eu vou então. Porque, ó, se ela vir à tarde não vai adiantar nada, porque tem ciência das 4. Não pode ser depois. Agora você vai preparar a nossa vida, a minha vida. Oxe, Sérgio, vai pra sua casa por causa dela. Não, eu vou vir aqui. Não. Vai vir depois que ela vai chegar, então. Não, se ela não vai me dar. Que ridículo. Mas não é ridículo, eu só vou te chamar. Eu vou falar pra Bela. Tomara que ela já tinha te traído antes, então. Nossa, Mari. Olha que isso, a razividade. O João não vai fazer uma traição ali. Ela é amiga nossa, ela vem aqui pra gente trocar ideia. Tem que fechar a porta da casa. O quê? Não vai ser chamado. Fechar. Cara, eu não sei se é que a câmera tá livre. Eu não vou ficar com ninguém. Eu não vou ficar com ninguém. Eu não vou. Mas eu quero conversar com ela. Mas eu não vejo ela. Tô com saudade, tipo. Tá bom, então eu posso ficar aqui antes. Por que eu ir pra casa dela já? Não, isso é... A menina... Tinha que... Uh! Você mandou mensagem pra Bela? Tá. Você mandou? A Mesa Bela já sabe de tudo. Caraca, você ia falar pra Bela. Ia caguetar eu. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Espero que... Não ia tá ali entendendo nada. Chate. Mas já faz tempo que eu não trago trollagem pro canal. E quando eu falei assim que era pra fechar um contempo, era lá a cara dela pra mim. Galera, agora eu acho que vai ser muito mais fácil trazer trollagem pra vocês. Porque a gente não faz mais tanta trollagem igual a gente fazia antes, que tinha várias. Pra vocês terem ideia, é a primeira trollagem da nova mansão Dev. É verdade. Pra gente inaugurar, então todo mundo faz Death for Haters e... Death for Haters!